Aos 61 anos, Zezé de Camargo se reinventa em uma nova fase da carreira ao lançar o documentário rústico, A Origem. A série, que estreou em seu canal no YouTube, é uma imersão nas raízes sertanejas do cantor, mostrando seu amor pela vida no campo e o retorno às suas origens musicais. O projeto foi concebido durante a pandemia, um período em que tanto Zezé quanto seu irmão Luciano optaram por trilhar caminho solo. Enquanto Luciano enveredou pelo gospel, Zezé decidiu explorar a essência do sertanejo em um formato mais intimista. Acompanhado de uma turnê e do lançamento da música inédita, Eu Duvido Rústico, é mais que uma homenagem às tradições musicais. É um reflexo da trajetória pessoal e artística do cantor. O documentário, dividido em seis episódios, oferece aos fãs um veslumbre da vida do artista em sua fazenda, com momentos íntimos e descontraídos. Em que Zezé compartilha memórias e fala sobre seus próximos passos na carreira solo. Ao mesmo tempo, ele celebra suas conquistas ao lado do irmão, mostrando que apesar das novas direções, a conexão com a dupla permanece forte. Além disso, Zezé também anunciou outros projetos paralelos, como um cruzeiro temático para fãs, o que demonstra sua versatilidade e capacidade de se reinventar. Rústico, marca um novo capítulo na história de Zezé de Camargo, consolidando sua posição como um dos grandes nomes da música sertaneja e provando que suas raízes continuam tão fortes quanto antes.